Hoje tem aquele vídeo que eu sei que vocês gostam muito quando eu trago. Hoje eu vou fazer um chazinho com essa folha aqui. Eu não sei se vocês conhecem, aposto que quando eu falar o nome, aí sim vocês vão lembrar. Essa aqui é a folha de seriguela. Ou seria seriguela, seriguela ou seriguela? Comenta aí pra mim que eu quero saber como que você chama. Bora lá pra nossa receita, ignora esse barulhinho de fundo, gente. Ter uma bebê de um ano e sete meses em casa é desse jeito. É como ter um liquidificador sem tampa, gente. Vocês não tem noção, né? Aliás, quem tem ou quem já teve, tem noção sim. Bora lá que eu vou falar pra vocês porque eu sempre faço esse chazinho em casa. Esse chazinho da seriguela, que também é conhecido como seriguela. Tem gente que chama de seriguela, seriguela, né? Que é uma planta nativa do Brasil. Contém propriedades antioxidantes. E o que isso quer dizer? Que ela é rica em flavonoides, vitamina C. Que ajuda a combater aí os danos causados pelos radicais livres. E auxilia aí pra aumentar a imunidade. Tem também a ação anti-inflamatória, gente. Isso é maravilhoso, né? Que é bem benéfico para pessoas que sofrem com condições inflamatórias, né? Como artrite, doenças no intestino, entre outras doenças inflamatórias. Melhora também a saúde digestiva, gente. Isso aqui pra saúde gastrointestinal é perfeita. Isso aqui vocês sabiam que auxilia na redução da diarreia? Auxilia na saúde intestinal de uma forma geral. Também é controle de diabetes. Para quem tem diabetes, estudos já sugeriram que a folha da seriguela pode ser benéfica para pessoas com diabetes. Pois ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, esse chazinho pra você que sofre com diabetes, ele ajuda a regular o metabolismo da glicose. Tem também efeito diurético. Que maravilha, né? Então, ele aumenta a produção de urina e ainda promove a eliminação de toxinas, resíduos do corpo, né? Isso pode ser útil pra pessoas que têm aí retenção de líquido ou problemas renais aí leve. Olha só o tanto de benefício, gente. Pra fazer, é tão simples. Deixa eu falar pra vocês. Vocês vão pegar, lavar muito bem a folha. Vai adicionar aí na panela com água, né? Geralmente um raminho pra 200ml de água. Deixa ferver ou deixa ferver tudo junto, gente? Eu acho assim que folha verde tem que ferver junto. Folha seca, aí você ferve a água e joga a folha depois. Me contem como que vocês fazem, né? Fiquei curiosa também agora. E aí, depois é só retirar e ir tomando aí. Toma a noite, ajuda a melhorar o sono também. E toma aí a tarde, né? Chazinho da tarde. Me contem, gente. Me contem o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Comenta, gente. Quanto mais comentário tiver mais, eu vou trazer mais vídeos assim. Se não tiver comentário, eu não vou trazer. Então, comentei bastante, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.